Olha aí, ó, clareou, pode bater, Caio, bate, Caio, bate, olho no lance, é do São Paulo, Caio, o craquinho da camisa número 7. São Paulo todo produziu, é o que a gente sempre diz, né? Quando a defesa vai bem, quando o meio vai bem, quando o ataque se movimenta também, o São Paulo vai bem como equipe num todo, aí as oportunidades surgem e os gols aparecem. O time se apresentou muito bem no segundo tempo, atacamos bem, a entrada do Amarildo foi muito boa, prendeu os defensores lá atrás e ajudou muito nas bolas que vinham de trás com Caio, com Juninho, ele ajudou muito. E ainda perdeu um gol que normalmente...